Novo evento do Quai. Vem cá, que eu tá te explicando. Esse é o novo evento do Quai chamado Notícias do Catar. Hashtag Notícias do Catar. Esse evento vai do dia 23 de novembro até o dia 29 de novembro. E esse evento é para aquelas pessoas que estão lá no Catar assistindo aos jogos da Copa do Mundo. A ideia do Quai é que essas pessoas que estão lá assistindo aos jogos gravem tudo o que está acontecendo ao seu redor e publique na plataforma do Quai com a hashtag Notícias do Catar. Tudo o que o Quai mais deseja é uma perspectiva brasileira em relação a tudo o que está acontecendo lá no Catar. E esse evento ainda está pagando uma recompensa para os top 100 criadores que mais tiverem visualização do seu conteúdo em relação a hashtag Notícias do Catar. Quanto mais vídeos gravar, maior a chance de ganhar recompensas. O Quai separou dois mil reais para distribuir em prêmios para os top 100 desse ranking.